Tem, 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 tem Clare aberto igual a esse não tem Quer ficar com o dentiflá Pra se espermontar Quer ficar com o dentiflá Pra se espermontar Quer ficar com o dentiflá Pra se espermontar Índio come chota 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 Quer ficar com o Dente grande? Vocês estão tão calmo, quer ficar com o Dente grande? Vocês estão tão calmo, quer ficar com o Dente grande? Índio homem chato Índio quanto o Lúcio, Índio quanto o Sato Índio quanto o Lúcio, Índio quanto o Sato Índio quanto o Lúcio, Índio quanto o Sato Índio quanto o Lúcio Caralho aberto igual a esse não tenho Caralho aberto igual a esse não tenho Quer ficar com o Dente grande? Passa esperbo Passa esperbo Cogu